Estou aqui para falar que serei a capa da opção de massa da revista Circuit, estou muito feliz, acabei de fazer a entrevista na qual tivemos um cara muito sério, muito sério, muito sério, muito filósofo. Diferente do que vocês estão acostumados a ver, nunca não seja filósofo, vocês sempre são filósofo, meu melhor é esse mais engraçado, continuamos um papo muito sério, convivem você que vai ler, edição de massa de circuito, melhor como, muito obrigado pelo convite, estamos juntos, é nóis.